Pessoal do YouTube, vocês já sabem, né? Redação PFC, muita informação, notícia e opinião abalizada. Só que... Aliás, o pessoal do YouTube que está nos acompanhando aí, esse vídeo está sendo publicado às 18h, então vocês já viram conosco a live às 16h20 dos 10 mil metros feminino. Olha que curioso. Mas não esqueçam de deixar seu like. E essa aqui é a versão bruta do Redação PFC com algumas notícias comentando aqui da semana que passou, o que vai vir, essas coisas todas, o Mundial está acontecendo. Espero que vocês estejam assistindo. O Redação PFC, número 63, começa neste sábado, 16 de julho. Eu, em Augusto, terei a companhia de Marcos Boazzi para comentar tudo com vocês. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Em pleno Mundial de Atletismo, estamos aqui trazendo as notícias mais importantes, ainda tem que treinar e assistir o Mundial e as lives do PFC. Então, assim, semaninha vai ser cheia, iPad ligado do lado do monitor do trabalho, porque temos que estar ligado em tudo o que está acontecendo. Exatamente. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre o Mundial. Hoje é o dia, vejam vocês, hoje é o Dia Mundial da Cobra, o Dia Mundial do Porquinho da Índia e o Dia Mundial do Espinafre. São dias muito relevantes para o Brasil e no Brasil é o Dia do Comerciante. Então, você... Será que o da Cobra do Porquinho da Índia é porque, tipo, o Cobra come o Porquinho da Índia? Será? Será que tem alguma coisa aqui? Não sei, pode ser, né? E pode ter a ver com o Comerciante que vende eles, às vezes, ilegalmente, né? Cai naquela coisa do Ibama. Às vezes tem um espinafre que algum deles pode... Eu não sei, mas são dias... São comemorações muito relevantes. Tipo, é o Dia da Cadeia Alimentar. A Cobra que come o Porquinho da Índia que come o espinafre. Caralho, Enio! Está na nossa cara aí, se a gente não percebeu. Ah, o Redação é muita informação para vocês. Então, vamos aí comentar as notícias do Mundial de Atletismo nesse Dia Mundial da Cobra, do Porquinho da Índia e do Espinafre. E a primeira notícia, nós vamos falar algumas coisas sobre o Mundial de Atletismo, mas não são notícias, né, pessoal, dos fatos acontecidos, porque é uma coisa muito dinâmica no Mundial. O Redação vai trazer mais coisas factuais que a gente pode trazer aqui para vocês. Por exemplo, lembrar vocês que o PFC vai fazer lives. Então, no sábado, quando você estiver ouvindo isso de manhã no podcast, nós vamos fazer a live dos 10 mil metros feminino. Vai estar tudo programado lá no canal. Domingo são duas lives, maratona masculina e os 10 mil metros masculino. Um às 10h15 e o outro às 17h. Na segunda-feira vai ter a maratona feminina. Essa vai ser o maior trabalho de fazer a live. Essa daí vai ser... Vou ter que adiar o home office um pouco mais tarde. E também, na terça-feira, vamos fazer os 400 metros com barreiras masculino, que provavelmente o Alisson estará lá. Então, nós vamos ter sete lives ao todo, a princípio. Pode ser que tenha mais? Pode ser. Mas aí tem que ver se encaixa na nossa programação, na nossa vontade, na nossa disponibilidade. Porque o Mundial, Marcos, pelo que eu observei, começa geralmente ali a partir do... das provas de pista, a partir de um meio-dia, uma da tarde, você liga no Sport TV 2 e vai até meia-noite. É basicamente isso, né? Mais ou menos isso. Então, assim, vou simplificar para você que está escutando aí. Nós vamos fazer as lives das maratonas masculino e feminino, 5 e 10 mil masculino e feminino e 400 metros com barreira masculino porque temos o Alisson dos Santos. Basicamente é isso. Então, 5 mil, 10 mil, maratona, as duas modalidades, masculino e feminino. E no 400 metros com barreira, o masculino por causa do Alisson. Essas são as lives, não esquece, procura lá depois, vai ter lá os horáriozinhos, acompanha com a gente, porque obviamente nossos comentários são muito melhores do que os comentários da televisão. Não tem nem comparação, vamos falar bem a verdade, certo, Enio? Exatamente. E nesse caso vai ser só assistir e comentando mesmo, porque a do Sport TV a gente não vai poder mostrar imagens na live, porque se não cai a live, mas daí você liga no Sport TV 2, seja pelo seu aplicativo, pela sua TV, na TV de fato, que vai estar passando lá. O dia todo no Sport TV vai estar. Eu já vi a programação, por exemplo, do domingo, a barrinha ali do Mundial começa realmente meio-dia e vai até o final. Então, o Mundial de Atletismo é a nossa Olimpíada, só que a Olimpíada é com as coisas que importam, né, Marcos? Que é o atletismo. O resto... É a Olimpíada sem a semana da natação. Pô, vocês querem o que mais, gente? É tudo que a gente pediu pra Deus. Que isso? É bom demais isso. É legal pra caramba. E assim, na sexta-feira, que é o primeiro dia, já tem final. Então, é isso. Tem que estar ligado todos os dias. Tem o calendáriozinho lá, que até estão destacadas as finais. Então, na sexta-feira, já tem final do 4x400 misto, que é uma prova que foi muito legal na Olimpíada. Teve uma seleção que, inclusive, tentou mudar a ordem lá, colocar o homem no meio e a mulher pra fechar, e aí não deu certo. Mas é uma prova muito legal que as equipes ainda estão descobrindo como fazer. E aí é isso. Não só as que a gente vai fazer, as lives que a gente vai fazer de final, a gente não pode deixar de dizer que tem as provas de 100 metros, 200 metros, que são bem legais de ver a do masculino que está extremamente aberta. A gente não tem a menor ideia de quem vai ganhar. A do feminino, que não está tão aberta assim, mas a disputa entre as jamaicanas é muito forte. Então, assim, o que não falta é prova legal pra assistir. E desde sexta-feira tem final praticamente todo dia. Eu acho que quarta-feira da semana que vem talvez seja o único dia que não tem final. Eu não tenho certeza, mas praticamente todo dia. Talvez tenha o final de alguma prova um pouco menos... Sim, não tem tanta visibilidade, mas é bem legal. Não deixem de assistir e acompanhar, porque muitos nomes fortes pra esse Mundial de Atletismo. Isso. E a gente vai comentar, obviamente, que são as finais, que até eu acho que 5 ou 10 mil tem até classificatória, mas tem muitas classificatórias acontecendo. Então, geralmente, no período da tarde, início da tarde, geralmente são as eliminatórias de algumas competições que vão ter a final mais pra frente. Então, vocês tentem acompanhar tudo, se puderem, que essas finais curtas que vão ter de 100, 200 vão ser legais de acompanhar. Mas aí a gente não vai fazer live porque vai depender muito se der pra fazer no dia, se valer a pena, dependendo da final. Isso é uma coisa que internamente nós vamos decidir, mas quase com certeza não vai ter. Ó, e continuando aqui no Mundial informações legais, a premiação, Marcos, a gente pode falar da premiação que vai ser distribuído um total de 8 milhões 498 mil dólares. E é interessante que eu não sabia, mas até o oitavo colocado da final vai ganhar. Então, o cara que você olha lá, o último que você pode pensar, ah, esse cara é um bosta, não é, porque ele chegou na final do Mundial de Atletismo e mesmo ele sendo o oitavo, o último daquela sessão, mas ele ganhou de todos os outros lá, o oitavo no individual ainda ganha 5 mil dólares. Então, porra, tá valendo a pena. Exatamente, assim, o oitavo lugar ganha 5 mil, os prêmios vão subindo, obviamente, conforme a posição, até que o medalhista de ouro ganha 70 mil dólares nos eventos individuais. Então, ali, quando você vê o pessoal ali de 100, 200 metros, ali decidindo por um centésimo de segundo, o primeiro lugar pega 70 mil dólares, o segundo lugar pega 35 mil dólares. Então, às vezes, um centésimo de segundo pode valer 35 mil dólares para esse pessoal. Nossa! E tem premiação também em todas as provas de revezamento. Aí, no caso, a equipe ganhadora ganha 80 mil dólares e a oitavo... Tem que dividir por 4, né? Tem que dividir... É, exatamente, é. Ou 5, sei lá eu, né? Quantos são? Já no... Porque quem fica em oitavo nos revezamentos ganha 4 mil dólares. Aí, esse é milzinho para cada um, esse não paga nem a passagem direito, dependendo de onde a pessoa saiu para ir para os Estados Unidos, né? Esse ficou mais complicado. Verdade. E vai ter premiação também por o quebra de recorde, só que daí aquele lá, né? O pagamento de dinheiro e bônus depende da ratificação da IAF, do processo todo que demora, tipo, um período do Mundial, sabe? Só em Budapest a pessoa vai receber. Exatamente. Daqui a dois anos essa turma está recebendo o dinheiro. E ainda continuando o Mundial, nós tivemos alguns atletas com problemas de visto, né? Alguns, principalmente, africanos. O Ferdinand Omaniala, que é o velocista queniano, né? O queniano mais rápido do mundo, dos 100 metros, que pode ser que brigue por medalha. Muitos atletas africanos estavam com um problema do visto. E tinha umas teorias das conspirações, que os Estados Unidos estavam dificultando aí, porque para eles não chegar ou chegar mais cansado e tal, para não atrapalhar a vitória nos Estados Unidos, 100 metros, essas coisas. Mas não sei. Às vezes é só burocracia. Às vezes tem uma burocracia que dá uma demorada a mais para umas pessoas do que para outras. Mas teve muito isso aí. Mas acho que a maioria vai chegar a tempo. Acho. Acho que o próprio Ferdinand já resolveu o problema e vai estar lá. Já confirmou que vai conseguir chegar nos Estados Unidos. Teve bastante... Tiveram alguns atletas sul-africanos também que tiveram problema com questão de visto. Eu não sei. Esses casos eu não gosto muito de opinar porque a gente nunca sabe se o atleta entrou com um visto, com um pedido a tempo. A gente sabe que esse tipo de coisa é burocrática, é demorada, veio de uma pandemia, tem muito visto represado do pessoal que precisava renovar e não conseguia renovar. Então, não sei. Melhor não... Não vamos falar que é culpa de A nem de B, mas é isso. Tem gente com problema de visto aí e com dificuldade para entrar nos Estados Unidos para competir. E falando em competir, o Nigel Amos, o atleta do 800 metros, não vai competir porque ele foi pego no exame antidoping. Então, ele que ganhou a medalha de prata em Londres, poderia estar na final dos 800 metros, já não estará mais. Ele estava lá no Oregon, já, Marcos. Aí chegou, o pessoal bateu assim, o Nigel Amos, you are out, you are out. Como é que é o do Roberto Justus lá? Era o aprendiz, you are fired, do Donald Trump. Exatamente. Ele que é de Botsuana, foi o primeiro medalhista olímpico da história de Botsuana, quando ele ganhou a prova aí dos 800 metros. Ele tem a terceira melhor marca da história nos 800 metros, mas não vai poder competir no mundial porque foi pego no antidoping aí com uma droga chamada GW1516. É um negócio muito tecnológico. A droga, até o nome, é um código, não é nenhuma droga, então, mas é a droga, segundo a agência antidoping, ela atua na metabolização da gordura no corpo do atleta, então, por isso que ela é proibida. E, bom, agora é aquele rolo, ele vai tentar se defender e tal, mas para o mundial ele está suspenso e não vai poder competir. E não é só ele que está fora do mundial também não, né, Enio? Verdade. E daí esse pessoal que você vai falar agora eles estão fora mas por questões de lesão, né? Exatamente. Eu acho que o principal nome que a gente pode trazer aqui é a Pérez Jep Chirchir, que é a maratonista Ah, eu tenho até a ver aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui no... Antes de você... Não, não coloquei, que bom. Então, já pensou? Vai, fala, não pode colocar ela no Fantasy, no Fantasy Game, ela não vai participar. A Pérez Jep Chirchir está fora do campeonato mundial, ela que tem a ganho aí nos últimos 11 meses ganhou a Olimpíada, Maratona de Nova York e Maratona de Boston. Então, assim, era uma das grandes favoritas, estava numa fase muito, muito boa, mas não vai poder participar porque ela alegou uma lesão no quadril e que essa dor desce para a perna e tudo mais e ela acabou, então, desistindo de participar do campeonato mundial. Ela também já foi campeã da meia maratona no mundial de 2016 e 2020, mas é um mundial só de meia maratona, né, porque não tem no mundial. Mas é uma pena. Então, ela diz aí que espera poder voltar em 2023 ainda, poder participar do mundial para que seria, vamos dizer assim, o treinamento final para ela depois em Paris tentar defender a medalha de ouro em 2024. Isso. Tem também a atleta lá do Burundi, a Francine Nyon Saba, que também tinha chance aí de ganhar alguma coisa nas finais nos 800 metros. Ela também não vai poder participar por causa de uma fratura por estresse que ela sofreu aí. pessoal da... Tem também o Steven Gardner de Bahamas do 400 metros, que ele ganhou, né, o 400 metros na Olimpíada. Então, o pessoal de alto rendimento tem essa questão, né, Marcos? tá o tempo todo pancada, pancada, pancada. Às vezes, o corpo não aguenta perto, né, às vezes, ele aguenta, às vezes, ele deve a lesão antes, às vezes depois. Para esses três, o mundial não vai acontecer. É, o Steven Gardner, só pra você ter uma ideia, desde 2017, ele não perde uma prova de 400 metros. Toda vez que ele participou, ele participou de 23 provas nesse período, ele ganhou as 23. Ele vai continuar sem perder, porque ele não vai competir, né, então ele não vai perder. Mas, ele infelizmente vai estar fora do mundial. E a atleta do Burundi, eu não sabia, você sabia dessa história, ela foi campeã, ela foi medalhista de bronze na Olimpíada de 2016, nos 800 metros. Mas, hoje em dia, ela não pode mais participar das provas curtas, porque ela tem um nível muito alto de testosterona naturalmente no corpo. E aí, a World Athletics não permite mais. Então, hoje em dia, na verdade, ela ia participar no mundial dos 5 mil e do 10 mil. Mas, de qualquer jeito, ela está fora de... Ela não pode participar porque os níveis de testosterona dela são muito altos. E isso acontece também com a Caster Semenya, que vai participar do mundial de última hora, foi convocada, mas para correr os 5 mil metros, não os 800 que ela foi campeã olímpica em 2016. Então, tem essas questões. Exatamente. Ela é barrada dos 800 metros por causa do nível de testosterona muito alto. Embora seja natural, não é testosterona sintética. Eles conseguem perceber isso, mas aí tiram ela das distâncias mais curtas onde a força que a testosterona provê, traz, faz muita diferença. Maravilha. Então, de mundial, é isso. Vamos para a próxima notícia. Notícia que apareceu uma bomba que caiu no mundo do atletismo. O Mofara revela que foi vítima de tráfico humano quando criança, Marcos Bosse. Você viu isso? Que coisa... Assim, não é uma coisa que você... Claro que a gente fica espantado, mas é algo que você vê assim, pô, da África, lá da Somaliland, você vê assim, é espantoso, mas não é surpreendente que muita gente deve passar por isso, talvez até ainda hoje, né? O Mofara, nessa condição de super atleta, agora ele pode falar. Não vai dar nenhum problema, mas se fosse o Mofara, tipo um trocador de vidro, sabe? O que fosse falar, o pessoal ia despachar ele. Mas que bom que ele atingiu esse status todo para falar, para trazer atenção aí para essa causa, né? Exatamente. Porque, na verdade, assim, o que traz mais espanto é de que, na verdade, tinha toda uma outra história contada até o momento, né? A gente não sabia, a gente, o grande público, não sabia da verdade, mas tem um documentário da BBC que vai ser lançado em breve sobre o Mofara e o trailer já traz alguns trechos que mostram que, na verdade, ele foi vítima de tráfico humano. Quando ele tinha nove anos, ele foi levado para a Inglaterra, para o território britânico. Foi uma mulher que levou ele e, inclusive, trocou o nome dele. O nome original dele era Hussein Abdi Karim e ele foi levado como Mohamed Farah e ficou Mofara até o final, né? Farah, Mofara. E, quando ele foi, na verdade, ele acreditava que ele ia para lá e ia encontrar os parentes dele, porque, na verdade, tinha parentes nas Ilhas Britânicas. Mas, quando ele chegou lá, ele foi forçado a fazer servidão doméstica, ou seja, ele fazia serviço de casa para essa pessoa de maneira forçada. Então, realmente, é uma história bem... Que, obviamente, a gente sabe que não acontece só com ele. Na verdade, deve acontecer. Deve ter acontecido com muita frequência. Mas, como você falou, que bom que uma pessoa com uma visibilidade dessa pode trazer esse assunto à tona e abrir os olhos, né? De todo mundo para, quem sabe, as autoridades também trabalharem um pouco mais em cima disso e evitar que novos casos ocorram. Exatamente. Até a Scotland Yard iniciou a investigação sobre essas acusações aí. Eles vão investigar lá no Reino Unido o interrogar o casal acusado de forçá-lo a cozinhar, limpar e cuidar das crianças. Então, o pessoal já vai estar lá se mexendo. Nós aqui no Redação a gente geralmente faz a brincadeira da carreira do Mofara, mas é, obviamente, o Redação PFC e o PFC tem essa característica de mais humor e tal, mas, pô, não dá para brincar com uma situação dessa, então, o documentário deve sair em breve disponibilizado aí para o Brasil. Talvez já tenha sido, não sei, mas vai estar aí daqui a pouco, não saiu ainda para nós isso, né? Não, né? Então, em breve vai aparecer para todo mundo e vai dar para ver. Isso, o documentário foi chamado The Real Mofara e uma coisa interessante foi que, né, a relação do esporte na vida da pessoa, né? Quem resgatou ele quando ele estava lá já na Inglaterra sendo forçado a realizar o serviço e tudo mais foi o professor de educação física na escola. Ele sentiu a liberdade de contar para ele, né? E o professor, então, tomou a frente, resgatou e colocou ele sob os cuidados da mãe de um amigo. foi quando ele foi tirado no caso dessa família que levou ele à força para a Inglaterra e deixou ele em cárcere privado, vamos dizer assim. Então, legal que o esporte também teve essa, o professor de educação física teve esse papel fundamental de resgatar o Mofara e permitir que ele tivesse uma vida digna e ainda se tornou esse atleta olímpico com quatro medalhas de ouro aí nos 5 mil e 10 mil. Isso. E só para manter a característica do PFC, a única coisa boa disso, né, Marcos, é que Hussein Abdi Cain é um nome muito ruim, né? Mofara foi melhor. Muito melhor, né? Não tem comparação. Tanto que você vê, ele foi liberto lá, estava em outra família, mas manteve o nome de Mohamed Farah, então você vê, acho que ele também compartilha essa opinião, Enio Augusto. Ai, ai, vamos para a próxima. Aconteceu no último fim de semana a ASIC's Golden Run no Rio de Janeiro e o motivo da gente trazer essa notícia aqui é que a campeã da prova foi Amanda Aparecida de Oliveira que está no episódio 537 do Por Falar em Correia que nós entrevistamos ela. Na época da entrevista ela era apenas a campeã da meia do Rio e da ASIC's de São Paulo. Agora ela foi lá para o Rio e venceu de novo. Então, trazer esse registro aí, mais de 4 mil pessoas foram às ruas do Rio, mas eu quis trazer aqui para trazer aí a notícia da nossa entrevistada que ganhou com 1-17-35. Ela também tinha ganho já a etapa da Golden em São Paulo, né? Isso. São Paulo e a meia do Rio, então ela está conseguindo bons resultados aí. Ah, aliás, o podcast é muito bom, escutem lá. Uma simplicidade dela que é um negócio absurdo, assim, muito interessante de escutar, muito legal mesmo. E só para trazer o masculino, o Jonatas de Oliveira Cruz venceu com 1-3-14. Também tivemos no fim de semana, no domingo, a Maratona de Campo Grande. Então, a capital do Mato Grosso do Sul, que, quando te falam, né, Marcos Bos, Campo Grande é a capital de qual Mato Grosso? Você saberia dizer que é Mato Grosso do Sul se não estivesse na notícia? Você ia ficar na dúvida? É para ser sincero ou parecer que sou intelectual? É sempre... A capital de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul sempre pega a gente e onde é Roraima e onde é Rondônia. Também no Mapa do Brasil são as duas coisas do mapa que sempre dá a complicação. Ah, não. O Rondônia e Roraima eu acho mais fácil. Não me pede para escrever cada um dos estados da costinha do Nordeste, aquela pedacinha que tem cinco estadinhos lá. Difícil também. Você acha, mas nunca. Nem na escola eu conseguia fazer isso. Você imagina hoje. Mas, então, tá. Ela aconteceu, né? Já tem aí maratonas com provas oficiais na CBA. A gente tem Porto Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu, Florianópolis, São Paulo, Rio, Uberlândia, Brasília, Salvador, Recife. E a Maratona de Campo Grande realizou a sua. A grande questão, né? É que, assim, a realização foi da Associação Desportiva Atletas de Cristo e a organização da agência H2O Ecoturismo. Com apoio lá do SESC e tal, Fundação Turismo. A grande questão é que a Maratona de Campo Grande levou ao todo o Marcos Bosch, o evento como um todo, quase mil participantes, mil concluintes. Então, é legal as provas ter bastante maratona no Brasil assim. Talvez seja um começo, né? A Maratona de Campo Grande teve 132 concluintes. Exatamente. O ganhador na masculina fechou 2,50,35 e na feminino 3,52,47. Então, obviamente, são provas, uma prova menor, os tempos não são tão baixos, não levou elite, nem nada assim. E também tinha um outro fator que eu tive curiosidade e fui buscar. Eu não sei que hora que a prova largou, isso eu não procurei, vou dizer bem a verdade, mas no dia 10 de julho, que foi o dia que essa prova foi realizada, às 6 da manhã estava 16 graus. Às 8 da manhã já estava 22,5. Às 9 da manhã 25,7 e às 10 da manhã 27,2. Esse dia ainda bateu 29 graus de máxima à 1 da tarde. Então, assim... Às 5 da manhã, às 5 da manhã. 5 da manhã, então, a Mayra Brum, que foi quem ganhou no feminino com 3,52,47, terminou a prova perto das 9. 25,7. Ou seja, já estava um calorzinho considerável lá em Campo Grande, então... É isso, né? Calor, né? Mesmo no inverno em Campo Grande é sempre calor, né? É, então fica aí, né? A primeira maratona de Campo Grande, quem sabe tenham mais edições aí, vai ser aquela maratona tipo mais de turístico, de você colocar uma maratona diferente no seu currículo ou uma prova menor, porque é difícil. Por exemplo, o Zé Eduardo, né? Que nosso amigo aqui lá do Adidas Runners que corre maratona o tempo todo, que fez 2,52 em Porto Alegre, 2,52 no Rio, ele fez 3,6 em Campo Grande. Então, Campo Grande tem lá a sua subida... Nossa! Eu vou mostrar o gráfico aqui e você depois vem ver. Olha o gráfico, Marcos. Ai, cadê? Aqui, ó. Tá dando pra ver? Aí, ó. Agora, sim. 300 metros de ganho de elevação. Nossa, é uma pirama no começo da corrida de descida, depois você sobe tudo de novo. Isso, exatamente. Então, é uma prova que tem suas peculiaridades que pode atrair bastante pelo turismo, mas é legal ter bastante maratona. Se o pessoal falar 52 maratonas em 52 estados nos Estados Unidos, por que a gente não pode ter 27 no Brasil, né? Quem sabe? Falando em maratona, vamos falar de uma um pouquinho mais plana. Maratona Internacional de Floripa quebra recorde com 13 mil atletas e está próxima do encerramento das inscrições. A prova vai ser dia 28 de agosto e dia 27, que tem 10 quilômetros e quilos no 27 e a meia e a maratona dia 28. O evento como um todo já soma mais de 13 mil atletas e supera, por muito, o recorde de 2019 quando 10 mil prestigiaram o evento. Então, Marcos, a gente está falando de Campo Grande que começou ali com mil pessoas. A maratona de Floripa em 2017, a primeira edição, teve 6 mil. Hoje já está com mais de 13 mil inscritos. Então, quem sabe, né? Campo Grande está dando seus primeiros passos, mas é isso. A edição vem crescendo, a edição da Maratona Internacional de Floripa. Estarei lá, diga-se de passagem, vou fazer meu treino mais longo do ciclo para Berlim nesta prova, versões 35. Ah, então você está inscrito na maratona? Estou inscrito na maratona, exatamente. Eu vou fazer os 10 no sábado para poder acompanhar o pessoal da maratona no domingo. E vou me juntar a mais de 5 mil atletas que já estão inscritos no percurso dos 42 quilômetros. E também já são quase 6 mil inscritos nos 21. Então, a prova está ficando realmente bem grande aí. Talvez, se toda essa galera for realmente, vai ser maior que Porto Alegre, inclusive. Mas vamos ver, porque Porto Alegre também tinha quase 15 mil inscritos e no final das contas muita gente acabou não indo porque era inscrição antiga e tudo mais, aquelas histórias todas. Vamos ver, se essa galera for toda aí vai ficar até maior que Porto Alegre. Até quem está ouvindo redação até terça-feira, nós vamos fazer uma live com o pessoal da Maratona de Floripa, com o Anderson, que é lá da organização. Então, você pode fazer sua pergunta na live e na semana seguinte vai sair no podcast e isso é uma das questões que eu vou ver com ele. Porque esse número todo é de gente, tipo inscrição, que passou de um... Porque a prova não acontece desde 2019, né? Então, pode ter muita inscrição acumulada. e no caso de Porto Alegre tinha muita acumulada que ficou para trás e teve gente que conseguiu se inscrever duas vezes. Então, isso eu vou querer ver com eles. Mas, muita gente estará lá. Inclusive, eu já adianto para vocês, o PFC vai fazer uma janta no sábado em algum lugar a ser definido que talvez a gente compartilhe para quem quiser ir lá jantar com a gente. Não é nada assim organizado, com sorteio. Não, a gente vai dizer, nós vamos em um restaurante tal e tal. Quem quiser ir é bem-vindo. Quem quiser chegar lá nesse horário. Então, vai embora depois. Isso aí. E só para trazer aqui o percurso, né? A prova é praticamente plana, mas ela passa pela ponte lá da Colombo Salles e a Ivo Campos que atravessa da ilha para o continente que vão ser as subidas fora outras coisas. Mas, assim, larga em frente ao Trapiche na beira-mar norte. Aí, os atletas vão para o sentido das pontes, vão até a beira-mar continental no finalzinho e elas vão voltar e daí elas voltam pela beira-mar, passam na ponte de novo e vão lá para puta que pariu que é o sul da ilha. E vai, e vai. Vai até não poder mais. Lá é um percurso que daí já não tem muito apoio. Pode ter vento. É um sobe e desce um pouco ali da rodovia. Depois retorna, vai passar pela beira-mar norte na chegada, né? Vai passar pela chegada ali no quilômetro 30, se eu não estou enganado, mais ou menos. Daí você vai até a beira-mar norte no final, faz seis quilômetros, volta seis, fechou a prova, recorde pessoal, índice para Boston garantido. É, o percurso aí que tem no masculino o recorde de 2019, a Dilson Dolbert com 2,22,32 e no feminino em 2018, a Ana Cláudia Rodrigues fez 2,50,51. Ó, você vê, tudo bem, esse tempo aqui é um tempo que está dentro dos padrões das maratonas brasileiras, ainda assim é um tempo alto, mas a gente não tem muitas maratonistas, mas aí, agora que eu lembrei de comentar, a maratona de Campo Grande com 3,50, para quem quiser ter um ganho na autoestima, ano que vem, vai lá, porque pode ser que com 3,50, pode não vencer mais a prova, mas um pode com certeza dar. Olha só. Então, tá, maratona internacional de Floripa, 27, 28 de agosto, trapiche da Beira Mar, largada às 6 horas, 42, 21 e 10. A inscrição é até 10 de agosto ou até o limite ser atingido que está bem próximo. Notícia muito, a notícia mais relevante, né, a nossa cota de notícias relevantes, o corredor Michael Bergeron correu 10 minutos, Marcos Boas, em 34 minutos. Não, correu 10 quilômetros. É isso, Cacau, deixa eu falar de novo. Nós tivemos o corredor Michael Bergeron Marcos Boas correndo 10 quilômetros em 34 minutos. Isso deu um recorde mundial. Sabe por quê? Olha, se fosse só pela corrida em 34 e 47, eu já diria que o cara corre boa, assim, não é recorde mundial, né, mas já é uma bela de uma marca. Agora, por que isso virou um recorde mundial ainda? Porque ele fez isso jogando bolinhas para cima, arremessando bolinhas. Ele estava com 3 bolinhas e ficou passando as bolinhas, jogando para cima, sabe aquele negócio que você vê nos semáforos? Chama-se malabarismo. Isso. Malabarismo. Ele fez malabarismo durante 34 minutos numa pista de atletismo, acho que foi, ficou jogando as bolinhas e acabou em 34 minutos. Coisa linda. fez 25 voltas na pista da University of Prince Edward Island Athletics Track. Então, em 34 e 47, ele completou as 25 voltas, fez o recorde, esse recorde válido, sabe por quê? Porque ele já tinha feito o recorde em 2018, mas o Guinness não aceitou, então o Guinness não certificou o negócio porque o percurso não era certificado. Putz, por isso que ele foi na pista agora, então. Isso, então não valeu, então o recorde válido ainda era do canadense Michael Capral, com um tempo de 36 e 27. Ele foi lá e tirou 1 minuto e 40, é, 1 minuto e 40 do tempo do Michael, Michael, não sei, Capral, e agora sim, essa foi válida, o recorde agora realmente foi válido, e ele não, esse não é o primeiro recorde do Bergeron não, viu, ele tem outra, ele completou em 2018 a meia maratona de Toronto com 1,1709, fazendo malabarismo também, e isso também é um recorde. Olha só! Ele tem uma história na corrida, que ele começou a correr aos 13 anos, e aprendeu os malabarismos na escola, lá no high school. Aí ele juntou os dois hobbies, e a primeira corrida dele com malabarismo foi em 2014, uma corrida local de 5 quilômetros. E olha só, pra você que não encontra motivação nas coisas, quebrar esse recorde foi o que manteve ele treinando durante a pandemia. Então, isso daí não aconteceu por acidente, esse recorde, porque o Marcos falou, ele já tinha tentado. Então, ele ficou dois anos focado nisso, e a cada volta de 400 metros, a esposa dele, a Jane, falava os splits pra ele ir controlando, porque ele tinha que melhorar o tempo 36 e 27, ele melhorou bastante, então vai ser difícil bater esse recorde. A minha pergunta é assim, se ele derruba, ele pode pegar e continuar, ou perdeu, daí tem que começar tudo de novo, zerou o tempo? Essa informação, eu gostaria muito de saber. Porque, eu parado durante 34 minutos, eu não consigo. Não. Durante um minuto, eu não consigo. Exatamente, então assim, minha pergunta é se ele derruba a bola, por exemplo, tá lá, fazendo com as três bolinhas, derrubou, ele tem que ir lá pegar e o tempo contando, eu quero dizer, entendeu? Voltar no mesmo ponto e continuar? Eu, sei lá, vamos ter que investigar isso, porque se caiu, ele pega, eu acho que o tempo devia continuar contando, mas aí, enfim, vamos averiguar isso para o próximo, talvez. Mais uma da cota de notícias relevantes, usar boné faz você mais devagar, Marcos Boazes? Interrogação. Essa é a questão. Olha, se faz mais devagar, então eu estou correndo errado, porque eu sempre corro de boné, eu tenho todas, pode ver, todo treino meu, sempre que tem imagem, eu estou de boné, então acho que eu estou errado, aí segundo uma pesquisa de 2019, um estudo militar, né, que mostrou que correr de, ele coloca hat, hat é chapéu, não é cap, que seria boné. Que chapéu é esse? Eu vou procurar, não, vou atrás disso aqui, porque esse negócio de estudo militar, velho, militar corre cantando, eles estão fazendo errado, é óbvio que provavelmente eles estão pensando que estão usando um capacete e a prova de bala na cabeça, então assim, eu vou procurar isso aí mais a fundo, mas ele disse que correr com um chapéu pode aumentar a sua temperatura corporal em até 4%, e isso obviamente vai influenciar no seu batimento cardíaco que vai subir também, e por isso não é uma boa coisa se fazer em uma corrida que você quiser acelerar. Eu não sei, esse negócio, quando eu ver essa notícia, eu quero procurar mais a fundo, eu quero ver esse estudo, eu quero ver que chapéu que eles estão falando. Militar faz tudo errado, eles têm restrição até da cor do tênis, só pode ser, se for do exército aqui no Brasil, tem que ser todo preto, se for da aeronáutica, tem que ser todo branco, o cara não pode usar o tênis bom para correr, ele tem que usar um tênis que seja todo branco, aí você vê os caras correndo com uns tênis bosta, por causa de um código de cor, de uniforme, ah, os caras correm cantando na rua, meu amigo, se você está cantando, você não está correndo, ou uma coisa ou outra, então eu estou com o pé atrás que se estuda aí, N Augusto. Mas aí eles falam na notícia que muitos atletas não usaram os hats, né, nas Olimpíadas de Tóquio, então eu acho que eles abrangeram tudo aí, acho que não é só chapéu, mas de qualquer forma, se você perde 4%, né, se aumenta 4% a temperatura do seu corpo, o Marcos usou vapor fly que é 4%, meio que equaliza, né? Zerou, está tudo, estou correndo então é isso, o Marcos vai fazer um teste aí em breve, vai correr sem, ele vai fazer assim, ele vai fazer Berlim com boné e Londres sem boné, para ver qual que ele vai mais rápido. É, boa, vou derrubar, esse estudo científico vou derrubar com o meu estudo. Isso. E terminando as notícias de hoje, a última peculiar é que nós tivemos no campeonato nacional, o Master em Vadodara, na Índia, uma mulher de 105 anos que fez história a Marcos Boz, ela bateu o recorde dos 100 metros correndo a distância em incríveis 45 segundos, ponto 40. Ela nasceu em 1917, você tem ideia que é uma pessoa que nasceu em 1917. Duas pandemias ela pegou. Meu Deus, duas pandemias, duas guerras mundiais, né? Puta merda, imagina, tem um monte de coisa que a gente assiste hoje que ela viu nascer, tipo, ela viu, ela estava viva na primeira Copa do Mundo, primeira corrida de Fórmula 1, assim, primeiro um monte de coisa, Tipo, imagina só, mas é isso, ela bateu o recorde e assim, ela destruiu os recordes anteriores, né? O recorde anterior de quem tinha mais de 105 anos nos 100 metros era de 62 segundos, ela fez 45 e 40 e o recorde nacional acima de 100 anos ela também bateu, que antes era uma atleta de 101 anos e tinha feito em 74 segundos. Então, assim, essa veinha está muito na frente dessa turma toda e ela é muito forte. 45 segundos dá quanto de pace nos 100 metros? Isso dá uns 6 para 1, talvez? Ela teria que fazer, ela seria 450 segundos, 450, né, em um quilômetro, 450 dividido por 60, 7 e 30. 7 e 30 está bom, 7 e 30 para a idade dela e elas têm essa peculiaridade, Marcos, que ela começou a correr com 104 anos. Ela deve estar melhorando ainda, tipo, ela deve ser aquela pessoa que fala assim, eu fico mais velha e estou melhorando. Exatamente, ela é chamada lá na Índia pela mídia de Granny Boats, né, uma mistura de Va, Boat e aquela coisa toda. Não, e além dos 100 metros, ela ainda ganhou mais 3 medalhas de ouro nessa competição que ela participou aí lá na Índia e ela disse que o sonho dela é competir fora da Índia, né, mas ela não tem nem passaporte, tadinha, então, as autoridades podiam dar uma ajuda pra ela e emitir um passaporte logo na celulera, porque, né, gente, 105 anos, vamos falar a verdade, né, então, sim, bora e vamos que vamos, turma, ajuda vem aí, tadinha. qualquer coisa, adianta um campeonato mundial master aí pra ajudar ela, porque cada dia é uma vitória, essa daí, realmente, cada dia ela tem que fazer uma festa pra comemorar, porque a gente nunca, ela tá mais perto do fim do que a gente. É. E pra terminar, Marcos, o que que é aquilo ali? Lot of G and Curly, o que que é Curly? É, já procurei, já tava procurando, acabei de procurar. Tá, fala aí então agora. É, e aí, quem quiser saber o segredo da velhinha de 105 anos pra correr 100 metros em 45 segundos, ela diz que come muito Gui, né, Gui, manteiga Gui e Curd. Curd é coalhada, então ela manda coalhada pra dentro. Além do que, ela sai todos os dias pra andar de 3 a 4 quilômetros, manter o exercício em dia, tá vendo? Ela é igual você, ela corre todo dia, ou caminha, sei lá, alguma coisa assim. E pra terminar a matéria e a gente se despedir, eles perguntam assim, quem sabe um dia nós vamos ver uma corrida de 100 metros entre as duas melhores, a Hawkins, que ela bateu o recorde, né, a Rambai, que bateu o recorde e a Hawkins. E eu fico pensando, eu não sei se vai dar tempo de reunir as duas, mas tomara que dê, tomara que dê, né, porque é um duelo que reúne aí mais de 200 anos e nós vamos embora. Marcos Bosi, muito obrigado por participar conosco, nós não falamos da sua corrida porque não vai dar tempo, mas o Marcos conseguiu o pódio e tá lá no Em Busca do Sub 3. Isso, assiste lá a série e assiste também o Mundial de Atletismo essa semana, fique ligado aí na televisão porque o bicho vai pegar e vai ser legal pra caramba. Falou, pessoal, até a próxima. Exatamente, voltamos no próximo Redação, muito obrigado a todos, acompanhe aí, que nós estamos por aí. Tchau pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho